Olá, people! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora mestre de enfermagem, enfermeira na atenção primária, Paola Furlan. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Quero uma vaga na enfermagem. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui. Eu falo muito sobre atenção primária, saúde pública, materno e infantil, que são as minhas áreas e eu amo de paixão. E estou aqui para poder compartilhar então essas informações com vocês. Beleza, pessoal? Bom, e eu quero nesse vídeo, né, especialmente, poder começar a trabalhar com vocês a atualização sobre SAI e processo de enfermagem, né? E quando eu falo atualização é porque nós já temos um vídeo gravado, vou deixar o card aqui, sobre as diferenças entre SAI e processo de enfermagem. Muitos colegas e muitos alunos ainda confundem um pouquinho, né, SAI e processo. Será que são as mesmas coisas? Será que SAI e processo são sinônimos, né? Algumas referências vão dizer que sim, outras não. Tudo vai depender do referencial teórico que você trabalha, tá? E algo que eu digo sempre dentro de sala de aula, qual é o referencial teórico que você trabalha, tá? Não existe assim, a professora Paola está certa, o professor João está errado ou o João está certo e o Paola está errado. Tudo vai depender de qual referencial você trabalha e todas as referências que eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo estará aqui embaixo na descrição, beleza? Bom, primeiro de tudo, eu quero colocar essa imagem aqui pra vocês, ó, já trazendo e falar da SAI, né, pessoal? Afinal, o que é essa sistematização da assistência de enfermagem? Então, a SAI é o método através do qual nós vamos construir toda a prática da enfermagem respaldada em ciência, tá? Então, a prática baseada em evidência e ele tem três pilares, guardem isso no coração, people, eu sempre falo, guardem esses três pilares. Então, a sistematização da assistência de enfermagem, ela vai se construir em três frentes. Quais são elas? Primeiro, o método científico que eu vou trabalhar, que é o momento onde nós faremos, então, a nossa consulta de enfermagem ou lá no hospital, o momento que a gente passa a visita para o paciente. O segundo pilar é o dimensionamento, tá? Então, toda a parte de escala, né? Escala de férias, escala diária de afazeres, escala de paciente, quem faz todas essas escalas é o enfermeiro, tá? E o terceiro pilar, então, da SAI são os instrumentos. Então, o que são esses instrumentos? São os protocolos, os manuais, os impressos, tá? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Aqui, pessoal, ó, não sei se dá para vocês verem, espero que dê para ver. Esse aqui é um exemplo de um material para a gente coletar os dados do paciente no momento do histórico, tá dando para ver? Então, eu estou lá na atenção primária em saúde e vou atender um hipertenso. Eu posso já deixar previamente elaborado um instrumento para coleta de dados, para que eu possa agilizar o meu processo de histórico, né? De coleta de dados e também tornar ele o mais rico possível. Tudo isso, quem faz é o enfermeiro. Então, isso é um instrumento, tá? No protocolo, o que está descrito? Tudo que o enfermeiro faz, se eu posso ou não prescrever medicação, para quem que eu posso prescrever medicação, se eu identificar um sinal de intercorrência, né? De risco durante uma consulta de enfermagem, para quem que eu vou encaminhar? Dentro do setor intrahospitalar, né? Um exemplo de protocolo. Estou ali no meu plantão e identifiquei que o meu paciente está com muita dor, mas não tem nada prescrito. O que que eu faço? Para quem que eu vou recorrer, tá? Então, tudo isso precisa estar descrito para que nós possamos estar respaldados, ok, pessoal? Então, o protocolo, ele vai ajudar a gente a respaldar a nossa prática e a fazer com que toda a nossa equipe fale a mesma linguagem que a gente, tá? Então, não só a nossa equipe, né? Mas todos os plantões trabalhem, tendo como um norte a segurança do paciente, a qualidade da assistência, ok? Tá? Então, assim, bem pinceladamente por cima, a SAI, ela vai se dar dessa maneira. E quem é que organiza toda essa sistematização da assistência de enfermagem? O ser enfermeiro. O enfermeiro, ele fica responsável tanto por fazer a estruturação desses três pilares, quanto colocar tudo isso em prática, ok? Beleza? E é claro que o técnico de enfermagem, ele participa desse processo inteiro. E eu vou aqui frisar mais uma vez, o técnico de enfermagem é uma peça fundamental para que a gente possa construir realmente a enfermagem baseada em evidência e uma enfermagem que seja valorizada, tá? Então, aqui falando, eu digo tanto para você, meu colega enfermeiro, quanto colega técnico, estudante da graduação de enfermagem, estudante do curso técnico, ok? Então, todo mundo participa desse processo, mas a gente precisa lembrar que o profissional responsável por organizar tudo isso, construir e pôr em prática é o ser enfermeiro, é o enfermeiro, beleza? Vamos falar um pouquinho do processo de enfermagem. Eu acho que tem muita gente aqui que já está bem careca de saber esses tópicos, né? Mas ainda assim, pessoal, eu recebo muitas dúvidas, pessoal querendo fazer consultoria, mentoria para entender. Paola, eu já entendi essas etapas, beleza? Tá? Eu já decorei essas etapas, mas como é que eu ponho isso em prática? É isso que eu quero trazer aqui para vocês no canal, tá, pessoal? Então, não adianta a gente ficar decorando esses espaços, né? Que é o que eu deixei aqui para vocês, se você não sabe como pôr em prática, não é mesmo? Uma coisa é a gente estudar para a prova, certo, people? Uma coisa é a gente decorar isso para a prova e outra coisa é a realidade de trabalho, beleza? Como é que eu realmente vou pôr tudo isso na prática, operacionalizar isso? É o que eu quero trabalhar nos vídeos com vocês aqui, tá bom? Bom, mas relembrando os passos, a gente tem o histórico de enfermagem e aí dentro desse histórico ou anamnese, né? Cada um vai chamar de uma forma. Dentro dessa anamnese ou histórico, nós vamos ter a coleta de dados e o momento do exame físico, tudo nesse primeiro momento. Na sequência, com base nessas coletas de dados que nós fizemos, vamos elencar, então, os diagnósticos do nosso paciente. E esses diagnósticos, eles podem, então, ser determinados através de várias taxonomias. As mais utilizadas são o Nanda, né? O Nanda Internacional e o CIP, ok? Depois que a gente elenca esses diagnósticos, nós vamos, então, prescrever os cuidados de enfermagem. Geralmente, quem utiliza Nanda Internacional acaba por utilizar o NIC e o NOC, né? Para fazer tanto a parte de pré-avaliação e determinação dos cuidados, quanto a avaliação com o C20, tá? Depois que a gente tem, então, esses cuidados prescritos, nós vamos para a parte de implementação. E aí, vale lembrar que, se nós somos enfermeiros do setor intrahospitalar, quem, geralmente, vai colocar esse cuidado em prática é a equipe de enfermagem, ou o técnico, ou o próprio enfermeiro. Mas, para nós, né, enfermeiros que trabalhamos fora desse setor intrahospitalar, que estamos dentro dos consultórios de enfermagem ou na atenção primária, quem vai implementar esses cuidados é o próprio paciente. A gente tem que lembrar disso, tá? Então, sempre trabalhar muito no autocuidado, no cuidado centrado no paciente, que eu quero trazer também essas perspectivas aqui para vocês. E, por último, fazer a avaliação do nosso paciente, tá? Então, essas daqui são as etapas do nosso processo de enfermagem. Acredito que vocês já tenham até decorado esse Saibon Decor, mas a pergunta é, você sabe por isso em prática? Você realmente sabe implementar cada uma dessas etapas, tá? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? E vale lembrar, né, antes de encerrar o nosso vídeo, que o técnico em enfermagem faz parte de todo esse processo, tá? Então, você, meu querido aluno do técnico, meu colega técnico, você participa desse processo, tanto ajudando na parte de coleta de informações, claro que não realizando exame físico, né, mas sim, também precisa saber um pouquinho desse exame físico. Pode identificar muita coisa, você não realiza, mas só de bater o olho saber, pelo menos o essencial você precisa saber, tá? Então, você ajuda sim na coleta de dados, você implementa e também avalia, tá? Dando feedback para o enfermeiro daquilo que foi prescrito. Então, isso é trabalhar em equipe. Um técnico em enfermagem, ele sabe identificar sinais e sintomas de risco, porque ele aprendeu um pouquinho, né, o mínimo possível do exame físico e dar feedback para o enfermeiro. Então, esse é o técnico em enfermagem que faz diferença e o enfermeiro precisa ouvir os feedbacks, tá? O técnico em enfermagem daquilo que foi prescrito, beleza? Então, vale lembrar que para que eu possa fazer todo o processo de enfermagem, prescrever os cuidados, prescrever medicamentos, fazer as técnicas que eu devo fazer, tudo isso já tem que estar pré-determinado dentro da SAI e ali na parte da onde? Do protocolo, tá? E, claro, que a gente vai trabalhar isso aqui, beleza? Vou trazer esses aspectos para tentar ajudar vocês a realmente fazer isso acontecer na prática. Não adianta a gente ficar decorando etapas se a gente não sabe como fazer, não é verdade? Tá bom? Então, é isso. Lembre-se que aqui embaixo na descrição vocês têm vários materiais. Vou deixar os exemplos aqui para vocês, beleza, people? Todos os referenciais teóricos que eu me amparo para poder trazer esse conteúdo para vocês. Lembre-se que enfermagem, ela não é achismo, ela é baseada em evidência, prática baseada em evidência sempre, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. No Instagram tem mais, tá? Para você que quer estudar mais, vou deixar cards, vou trazer alguns exercícios para a gente poder fazer lá no Insta, beleza? Tchau, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e se você curtiu, né, deixe seu curtir aqui, beleza? Tchau! Beijo grande, fiquem todos com Deus.